O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS abre vagas para mais um curso em técnico administrativo. Eu vou conversar com o diretor Carlos Vinícius. Carlos, qual que é o público desse curso que abre vagas vai até o próximo dia 20? O público que nós desejamos para esse curso é os jovens e adultos, ou seja, o trabalhador que tem por objetivo crescer e ascender socialmente por meio da educação é esse público que nós estamos objetivando com esse curso, um curso técnico em administração voltado para os jovens e os adultos. Como é que está sendo a receptividade por parte do público-alvo do IFMS? A perspectiva é muito boa, nós já temos um bom número de inscritos. Lembrando que trata-se de um processo seletivo que será realizado por meio de sorteio. Então os estudantes, os trabalhadores que tiverem interesse em participar, participarão fazendo a sua inscrição lá no nosso site, que é www.ifms.edu.br, barra central de seleção, fazer a sua inscrição e que tenha condição de matricular conosco lá. São 40 vagas apenas? São 40 vagas, né? Trata-se de um curso novo no Estado, para nós, no Instituto Federal, é o primeiro curso técnico em administração nessa modalidade de jovens e adultos, o único do Estado aqui do Mato Grosso do Sul, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, e que está pensando nesse público que pretende empreender e, acima de tudo, movimentar e girar a roda e desenvolver o nosso Estado. A facilitação realmente é bastante grande, até porque esse estudante ou participando do curso, ele pode, inclusive, levar o trabalho para casa e tudo mais? Com certeza. Foi um curso muito bem pensado, muito bem orquestrado pela nossa equipe pedagógica para dar a condição desse trabalhador realmente ter essa oportunidade de estudar novamente e conseguir fazer isso com qualidade. Então, é um curso noturno, então é possível que a pessoa possa trabalhar o dia todo e vai ter um bom curso no período noturno. A vantagem será grande? Com certeza. E, principalmente, com relação ao mercado. A opção que esse estudante, com o curso técnico de administração está na mão com esse diploma, as portas vão se abrir, pode ter certeza. Qualificação hoje é importante, né, professor? É um diferencial. Hoje em dia, nós temos percebido por alguns dados e algumas pesquisas que há vaga de trabalho. Contudo, muitas vezes nós não temos um profissional com a qualificação para aquela vaga específica. Então, um curso como esse, com certeza, abrirá portas. Para inscrição, só reforçando? As inscrições são todas online e, se porventura você não tiver a internet na sua casa, pode ir lá no campus, lá na rua Filinto Miller, 1790, lá no Canaã, conhecer a nossa sede ou pelo nosso site, que é www.ifms.edu.br, barra central de seleção e vai clicar lá no curso de técnico em administração. www.ifms.edu.br www.ifms.edu.br www.ifms.edu.br